Olá, hoje é quinta-feira, 2 de junho. Quem sabe e faz, e quem ensina? Bom, esta pergunta é o tema de um encontro para professores da educação básica que está acontecendo aqui na UPF. Hoje é o dia do quadro Fatos Políticos e a Azul Mara Colucci vai nos atualizar sobre os assuntos que viraram notícia nesta semana no mundo da política. Um mercado que está em crescimento e vem enfrentando bem o momento de crise no país. A gente vai falar da arquitetura, curso que no próximo semestre terá aulas só à noite aqui na UPF. E ainda estamos na Semana do Meio Ambiente e vamos mostrar uma oficina de reciclagem de papel. O canal de notícias está começando, continue com a gente. Quem sabe, faz. E quem educa? 700 professores da região participaram de uma palestra hoje pela manhã aqui na UPF com esse tema. A atividade faz parte do oitavo seminário de atualização pedagógica para professores da educação básica. O centro de eventos da UPF ficou lotado de professores que vieram de toda a região em busca de conhecimento. O oitavo seminário de atualização pedagógica para professores da educação básica foi idealizado para aproximar os professores de um momento de reflexão, de atualização e de aprimoramento nas diferentes áreas do saber. Nós os acolhemos aqui pela manhã com um belo café, as pessoas confraternizam, os professores se reencontram na universidade, que é o espaço da pluralidade, do encontro das ideias, do encontro dos afetos e do encontro, do compromisso com a educação básica. Nós estamos, eu diria, celebrando uma parceria entre universidade e escola, uma parceria que nós viemos construindo e estamos mantendo ao longo dos anos de formação de professores por essa instituição. O grupo de danças da UPF recebeu os educadores com a apresentação de dois números. A palestra da manhã foi com o mestre em educação Augusto Nietzsche Teixeira, que falou sobre desafios. E hoje à tarde, cerca de 1.200 professores participam de 44 minicursos em diferentes áreas. E para falar um pouco mais sobre essa atualização pedagógica para professores da educação básica, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador de educação e cultura do Uni La Salle, palestrante de hoje pela manhã, Augusto Nietzsche Teixeira. Seja muito bem-vindo, professor, agora aqui no estúdio da UPF TV. Que desafios são esses que a educação precisa muito e de maneira urgente enfrentar? Bom, são diversos os desafios. Primeiramente, eu estou muito grato pelo convite da UPF para discutir esses desafios. Esses desafios estão presentes em diversas dimensões da educação, do sistema educativo. Dentre eles, há questões de ordem didáticas, questões de ordem metodológica, questões correlatas ao próprio reconhecimento do professor do ponto de vista econômico-financeiro. A gente sabe que essas vulnerabilidades do sistema educativo se constituem em desafios hoje. No entanto, versamos ao longo do seminário sobre a importância da gente resgatar no professor e junto de toda a equipe que compõe a escola, equipe diretiva, todo o sistema de gestão da escola, a importância do brilho no olho ao educar. E isso perpassa por uma busca de autoconhecimento do professor também, que é ele encontrar o sentido e o bem-estar na docência. E isso também perpassa por todos esses desafios que a gente mencionou anteriormente, obviamente, mas especialmente pelo encontro frente ao comprometimento do educar. Acabaste de dizer, né, quem sabe faz e quem educa, quem ensina, se compromete. Quem ensina, se compromete. Quem educa, estabelece a alteridade, ou seja, a responsabilidade por um projeto de vida. Professor, um advogado precisa se atualizar com relação à mudança nas leis. Um jornalista precisa estar muito atento às notícias. Um professor, assim como qualquer outra profissão, precisa também passar por constantes atualizações. Perfeito, porque a docência é uma ciência. Ela deve ser estudada. Ela deve ser altamente foco de atenção para um professor. Um advogado na universidade não é advogado, é um professor de direito. Um engenheiro aqui não é engenheiro, ele é um professor de engenharia. E, portanto, ele precisa entender do processo pedagógico, do ato da docência e, portanto, a docência se torna uma ciência a ser estudada. E esse é o grande desafio também que nós temos hoje no século XXI, resgatar a docência como ciência. Em uma outra ocasião, professor, você falou que o futuro da educação está no passado e a gente quer entender o que é que você quis dizer com isso. Porque hoje, quando a gente fala em novidade, inovação na educação, normalmente o discurso de muitos palestrantes e formadores de professores remete ao exógeno, aquilo que está fora da gente, as tecnologias aplicadas à educação, os recursos didáticos e metodológicos. Mas talvez o maior desafio do presente e do futuro reside no sujeito, no ser professor, no ser aluno, e isso é uma questão endógena. Então, quando eu falo do passado, eu estou me remetendo à filosofia. A filosofia da Grécia, arcaica, a filosofia que reside em séculos anteriores. E, portanto, resgatar o passado é importante, resgatar o professor reflexivo. E que ainda também é um pensamento contemporâneo. Paulo Freire, um dos grandes educadores e formadores, tem no seu discurso a importância de um professor crítico reflexivo, que educa sujeitos críticos reflexivos, que, portanto, transformam o seu tempo, que é o slogan da OPF. Pois é. Em outras palavras, podemos entender também que você se refere a um professor que pensa, que provoca essa reflexão nos alunos, que lê, que lê literatura também. É um pouco disso tudo, professor? Perfeito. O professor tem que buscar na sua formação uma proporcionalidade, uma relação com o contemporâneo. O que é o mundo contemporâneo? É um mundo híbrido, é um mundo complexo, de muitas referências. Então, um professor não tem que ler somente da sua área, do ponto de vista técnico, mas também beber em outras fontes. Um pedagogo tem que entender da literatura russa de Dostoiévski. Um pedagogo tem que ler um pouco da literatura inglesa, por que não? Ao mesmo tempo, um pedagogo tem que saber sobre design, porque o design é ferramenta fundamental e área, método fundamental para a ação da docência. Ou seja, o pedagogo não se faz só de pedagogia e a educação não é só fenômeno pedagógico. E assim, as demais licenciaturas também. E faltam professores no Brasil. Ou seja, é preciso ainda resgatar a importância dessa profissão tão fundamental na vida de qualquer profissional. Perfeito. Acho que esse empoderamento do professor, a autoridade do professor, ela precisa ser, obviamente, reconstruída e resgatada. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os jovens que estão buscando definir o seu futuro, né, acadêmico, profissional. Vestibular aí com inscrições abertas, não é, professor? Licenciaturas. As licenciaturas, elas são, quem sabe, nesse imediato momento que vivemos, em imediato, curto espaço de tempo, uma ferramenta para a transformação da sociedade, que é por meio dela que a gente vai emancipar e libertar as mentes. É na sala de aula que se constitui a mudança. Então, a licenciatura, ela é fundamental para isso. Precisamos de professores para que tenhamos outros profissionais. A gente vai falar um pouquinho mais agora também sobre o evento que você participou ontem à noite aqui. Professor, muito obrigada. Um bom retorno à cidade de Canoas. Obrigado. Muito obrigada. Bom, a parceria escola-universidade na formação dos professores foi tema de um encontro ontem à noite aqui na UPF. Professores e estagiários dos cursos das licenciaturas aqui da universidade participaram da sexta edição do evento criado para proporcionar momentos de qualificação para os professores das escolas públicas. O encontro na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contáveis teve a participação do nosso convidado que está aqui no estúdio, o professor Augusto Nitti Teixeira. Tem aumento salarial para 16 categorias de servidores públicos e tem calendário eleitoral no quadro Fatos Políticos de hoje. Zumara. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um pacote de projetos que permite o reajuste salarial de 16 categorias de servidores públicos. Os cálculos apontam um impacto de R$ 58 bilhões nas contas públicas até 2019. Os servidores do Judiciário, por exemplo, terão um vencimento reajustado em 41% a serem pagos em oito parcelas. Também foi aprovado o aumento para os servidores do Ministério Público da União, servidores da Câmara dos Deputados, do Senado e garantido o aumento dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que passam a receber um salário base de R$ 39 mil ao mês. Os projetos ainda devem ser votados pelo Senado. O impacto do efeito cascata dos reajustes ainda não foi medido nos estados, que terão que repassar os reajustes aos servidores que integram os mesmos poderes e instituições. Zumara, enquanto estamos aqui focados no cenário nacional, seguem os prazos para as eleições municipais deste ano. Isso mesmo, Thaís. A eleição municipal parece esquecida em virtude do conturbado cenário político, mas o calendário está valendo. Hoje, por exemplo, encerra o prazo para os candidatos que estão em órgãos públicos deixarem suas funções para concorrer. Três secretários estaduais já foram exonerados, entre eles Vieira da Cunha da Educação. O mês de junho servirá para que os partidos agilizem a formação de alianças e definam seus candidatos. No dia 20 de julho, começa o prazo para as convenções municipais, que se encerra só no dia 5 de agosto. Lembrando que a campanha deste ano será mais curta, terá 45 dias. A propaganda eleitoral do rádio e na TV será de apenas 35 dias. Zumara, obrigada pelas informações. Um ótimo dia de trabalho para você. Obrigada, Thaís. Depois do intervalo, aprender a reciclar papel para estimular pequenos cuidados com o meio ambiente. A gente conta essa história já já. A gente conta essa história já já. Legenda Adriana Zanotto